Emoção, vibração, garra e determinação! Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal! Banda Show! Banda Marcial do Colegio Estadual Santa Bernadette, siga! DM Fonesb, nível 1 musical! Fundada em 7 de setembro de 1993, endereço Rua Benedito Almeida, número 120, Bairro Centro, Cidade, Armagosa, Bahia, presidente Celso Blitz e Neilton Souza, Regente, Luiz Antônio de Santos Silva, Mó, Wélio Tucauã, Baliza, Kari Vitória e Edwin Soares, Balizador, Gabriel, coreógrafo, Eduardo Capito e Gabriele, histórico, Fonebs, Fonesb, Conquistou várias etapas ao longo da sua linda história! Bicampeã baiana pela CBFFB e campeã do Norte e Noroeste pela Unobanfe! Título recente! Primeiro lugar na cidade de Itaparica 2022! Agradecimento! Agradecemos a Deus, Todo-Poderoso, por estar simples, nos dando o conhecimento e a direção para conduzir a nossa banda! Ao diretor de Hilton e seus vice-diretores por acreditar no nosso projeto! Os nossos patrocinadores, a Prefeitura Municipal de Amargoza, na pessoa do prefeito, Sr. Júlio Pinheiro, aos pais de alunos e aos alunos que, sem eles, nada disso era possível! Mensagem! A única maneira de realizar os nossos sonhos é nunca desistir dele e que o medo de falar nunca supere a vontade de conseguir! Bem, Fonesb, até aqui, nos ajudou o senhor! Com vocês! Para vocês! Fili! Fonesb em julgamento! Aplausos! Aplausos! Eu gostei do que você chegou com o dia! Gostei, vamos chamar de novo na causa, gostei! Aplausos! 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 Amém. 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 Aplausos